Fala, Tec! Hoje nós vamos analisar juntos o programa de formação da Tribe. Vamos descobrir juntos tudo o que a Tribe oferece para seus alunos. E o que eu gosto nesta escola de programação é que eles preparam o aluno para que ele entre no mercado e se torne um profissional cada vez melhor. Então, se você está pensando em ser um programador ou uma programadora, este vídeo vai ser essencial para você tomar a sua decisão. E sempre lembrando, eu deixo aí na descrição links para o site da Tribe e também para o processo seletivo. Porque lá, para entrar na escola, você passa por todo um processo para ver, para descobrir se você realmente quer ser, se tornar uma pessoa desenvolvedora de software. Então é bem legal, a Tribe é super profissional. E agora nós vamos descobrir qual o conteúdo que eles passam, que eles ensinam para seus alunos. O legal é que você logo de cara já vê que é uma formação em desenvolvimento web, super atual, super legal. E a escola te ensina a programar, a aprender e a trabalhar. Isso quer dizer que você não vai aprender apenas códigos. Você vai aprender como você vai ter este conhecimento, como que você adquire este conhecimento. E também como você pode trabalhar e entrar no mercado de trabalho com diferenciais. Isso é sensacional, isso é muito importante. Aqui no documento, você vai encontrar também informações sobre a Tribe. Então se você ainda tem dúvidas do que é a Tribe, de como a Tribe funciona, se é seguro ou não você ser um aluno deles, aqui no documento você também, no programa de formação, você tem acesso a estes detalhes, a estas informações. Aqui é legal que você dê uma olhada nesta primeira página, porque olha só, a Tribe é uma escola que te ensina o quê? A programar, como eu falei. Então você vai ter códigos, você vai ver códigos, você vai ver o que você está fazendo, acontecendo ali em tempo real. Você vai também aprender a aprender, o que é sensacional, que às vezes as escolas passam conteúdo, mas não está nem aí se você entendeu ou não. Aqui na Tribe, você tem um acompanhamento para ver se você está realmente aprendendo. E você tem também informações de como trabalhar, de como ser um profissional melhor, porque a Tribe tem contatos com várias empresas, várias startups. Então você, além de aprender a programar, de aprender mesmo o que você está vendo, você vai ter também uma noção do que as empresas estão procurando num profissional de programação, ou numa profissional de programação. Então é sensacional, essa parte é uma das coisas mais legais que eu acho da Tribe. E conforme você vai descendo aqui no documento, no PDF, você encontra outras informações, inclusive para quem é a Tribe. Será que você está no momento certo para se tornar uma pessoa programadora? Então aqui você consegue tirar todas estas dúvidas. Então é interessante que você leia isso aqui, veja se está no momento da sua vida que você pode se dedicar a aprender. Então é legal que você fique alguns minutos aqui, leia com atenção, para depois você fazer a sua inscrição. Depois, olha só, eu vou descer direto aqui para os módulos, que é onde você vê realmente o conteúdo, o que você vai aprender na Tribe, sendo um aluno ou uma aluna deles. No módulo 1, você vai ter os fundamentos do desenvolvimento web. Isso é essencial. Com os fundamentos, depois você avança, você vai aprender qualquer tipo de linguagem, tendo esta base. Você no módulo 2, já vai direto para o desenvolvimento front-end. Você vai fazer as interfaces com o usuário. Você vai entender o que é a experiência do usuário, como você pode trabalhar no front-end, para que o seu usuário consiga encontrar e consiga usar a sua aplicação. No módulo 3, você vai focar no desenvolvimento back-end. Você vai entender as regras de negócio, você vai entender como fazer a aplicação funcionar e ter todos os recursos necessários para que o seu usuário possa usar e tirar o melhor proveito dela, tendo como base a funcionalidade daquela aplicação que você está desenvolvendo. Então, o back-end no módulo 3, também é sensacional e é essencial que você conheça. E no módulo 4, é onde você vai ter aulas sobre ciência da computação. É aqui que você vai entender e conhecer sobre algoritmos, estrutura de dados, paradigmas da programação. Então, é um módulo super interessante, super completo, que vai se transformar num verdadeiro programador e numa verdadeira programadora. E durante toda a formação, você vai ver desenvolvimento de software, vai ver metodologias ágeis e soft skills. E eu tenho um vídeo aqui no canal que falo apenas de soft skills. Vou deixar o link aí na descrição também. E descendo, você começa a ver todo o conteúdo. Então, no módulo 1, você vai ver internet, vai entender, compreender os conceitos básicos de rede e fundamentos da internet. Unix e Bash, olha lá a linha de comando. Vamos começar a mexer ali na linha de comando. Você vai entender como usar o Git, o que é o Git, para que ele serve. HTML, CSS e JavaScript, que é a tríade de ouro, é a tríade de fogo do desenvolvimento web. Você tem que saber HTML, tem que saber CSS e JavaScript. E descendo para o módulo 2, você vai se aprofundar no HTML, no CSS, no JavaScript e também no React. Olha só que bacana. Você vai aprender a desenvolver componentes React. Esse conteúdo, só esse, já vale a formação toda, porque o mercado procura profissionais com esse conhecimento. E daí, quando você chega no módulo 3, que é a parte do back-end, que são as regras de negócio, você vai entender e vai conhecer banco de dados, REST, server-side, autenticação, segurança e deploy. Aqui é sensacional também. Quando você se tornar um programador ou uma programadora, eu acho que a parte do deploy é a que você vai mais gostar, que é quando você já finalizou, a sua aplicação já está linda, rodando, e aí você faz o deploy dela. E no módulo 4, que é o mais avançado, você vai ter uma introdução à ciência da computação. É aqui que você vai aprender algoritmos, é aqui que você vai entender a estrutura de dados, onde você vai conhecer os paradigmas de programação. vai ter também uma introdução ali ao Python, vai entender como o Python funciona, que linguagem de programação é essa. E vai ter também aulas de arquitetura de computadores. Esse módulo 4, eu acho que é o mais incrível de toda a formação. É difícil você encontrar um curso, até mesmo cursos superiores, que tenham conteúdos como esse. Eu achei sensacional. E olha só que legal, no final de cada um dos módulos, você encontra um depoimento de um aluno da Tribe. Olha aí, você pode tirar mais dúvidas ainda, porque é um aluno falando para um futuro aluno o que ele aprendeu e como a Tribe mudou a vida dele. Então, isso aqui também é super legal. E descendo, você encontra o módulo contínuo, que é aquilo que você vai aprender durante todo o processo de formação. Aqui, você vai aprender sobre desenvolvimento de software na vida real, fazer aplicações que realmente façam sentido para o mercado. Vai aprender sobre metodologias ágeis, o que é o Scrum, o que é o Kanban, como que você trabalha com isso, como que é o desenvolvimento ágil de software. Você também vai saber sobre soft skills, vai aprender o que é uma soft skill e por que ela é importante. E como eu falei, tem vídeo aqui no canal só sobre este tema. Dá uma olhadinha aí na descrição, que o link está aí. E depois, você encontra um vídeo do pessoal da Tribe explicando melhor ainda sobre o currículo do curso, sobre tudo aquilo que você vai aprender durante a formação. E aqui tem uma agenda. Então, tem os horários que você pode estudar, os horários que você busca em formação ou tira dúvidas, o horário das aulas, o horário que você tem para estudar. Então, tem uma agenda completa aqui. E tem também o seu dia a dia na Tribe, tudo o que você vai fazer durante a sua formação, durante este curso de programação para você se tornar um programador programador ou uma programadora. Então, é interessante que você veja também este PDF. O link para o site da Tribe está aí embaixo na descrição e é lá que você pode ter acesso a este documento. Muito bom, hein, Tecker? Se você quer entrar numa escola que não vai te ensinar apenas a programar, mas vai também te ensinar como aprender e como trabalhar, clica no primeiro link que você vai direto para o site da Tribe e vai encontrar todas as informações para participar do processo seletivo da próxima turma. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, um, dois. Foco, 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 foco. Um, dois, um, dois. Beba água. Muita água. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Foco, 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 foco